Galera, acabaram de chegar minhas molas da impressora Ender V2. Galera, passei muita raiva pra estar regulando, sabe? Por diversas maneiras, tentei regular. Tem hora que ficava bom, tem hora que perdi a regulagem. Então eu decidi comprar as molas da impressora Ender V2, né? Essas molas funcionam em várias impressoras, mas a minha impressora é essa. E hoje eu vou falar pra vocês onde que eu comprei, quanto que eu comprei, se eu paguei frete, onde... Eu vou deixar o link pra vocês também na descrição. Eu vou fazer um box pra vocês verem o produto. Também comprei aquela correia que vai na impressora, porque eu vi que essa correia tava cara, porém tava na promoção. Eu falei, vou comprar uma reserva que vai saber que a minha arrebenta, aí eu vou ter que pagar caro no futuro. Então eu comprei, vou guardar ela aqui, vou fazer um box pra vocês das duas. Mas antes de qualquer coisa, senda no like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e diz aí embaixo nos comentários. Você já passou raiva com a regulagem da Ender V2? Você tá passando raiva na hora que você regula ali, coloca pra imprimir. Na próxima peça, ou talvez naquela peça, já perde a regulagem? Quero saber a sua opinião. Não sei se foi só eu que tô passando essa raiva. Eu acho que todo mundo tá passando. E eu vou trazer também no canal. Eu comprei aquela extrusora, que eu vou também fazer a substituição. E eu vou fazer um box pra vocês. Comprei a extrusora, que é dupla, ok? Vou te dar meu feedback. Então se inscreva no canal. Bora abrir esse produto? Galera, ele chegou embaladinho dessa forma aqui pra vocês verem, né? Agora eu vou tá abrindo pra vocês, pra gente ver o que veio no produto. Tô curioso pra ver se veio certinho, né? Porque comprar na internet é complicado, mas é muito barato, né galera? Se a gente for comprar essa molinha aqui em loja física, ela sairia muito cara. Galera, tá aí o produto, olha pra vocês verem. Chegou bem embaladinho, vem nessa embalagem plástica. Onde veio, eles aproveitaram ela e mandaram a molinha e as correias que eu falei pra vocês que eu pedi. Então esse vídeo aqui vai ser das correias e das molinhas. Beleza? Bora abrir pra gente ver esse produto. Olha aqui. Beleza, tirei. Vou mostrar primeiramente as molas, galera. Olha pra vocês verem a qualidade. Galera, bem legal, tá vendo? Veio bem pintadas. Olha pra vocês verem. Veio bacaninha. Não tem nenhum defeito. Tudo certinho. É uma mola, né gente? Tem gente que reclama tudo, pô. Mas é um produtinho muito barato. Eu acho que vale a pena, ó. Tô apertando ela, pressionando bastante, olha. Bem resistente. Muito boa. É bem mizinho aqui na parte, então vai dar uma boa aderência na mesa. Então eu espero que resolva o meu problema. Já que a gente tá mostrando, bora mostrar as correias também, galera. Olha. Veio as correias também. Olha, muito boa. Veio duas correias. Tá vendo que a impressora em DV2 vem com duas correias. Então se você quiser correr, qualidade também parece que é boa. Olha aqui. Que eu tô forçando pra arrebentar. Óbvio que eu não vou colocar força suficiente pra arrebentar. Tô colocando uma tensão aqui. Assim. Que eu sei que se fosse ruim, arrebentaria. A parte aqui vem bem prensada. Parece uma correia boa. Agora tem que testar pra gente ver. Mas no olho parece muito boa, galera. Então basicamente, esse é o produto. Galera, eu vou deixar embaixo na descrição pra vocês o link da onde que eu comprei. Vou deixar dois links. Vou deixar o link da Amazon. Que é o produto mais voltado pro original. Amazon Brasil, tudo. E vou deixar também o link da Shopee. Se você tem conta na Shopee, tem cupom. Compensa você comprar lá. Se você tem conta na Amazon. Compensa mais na Amazon. Eu paguei aqui nesses dois produtos aqui. Correia. Mais mola, paguei R$20. Eu usei o cupom. Vou deixar o cupom pra vocês aí embaixo na descrição. Principalmente vocês que não tem conta na Shopee. Você coloca RICARD639. Você ganha o cupom. E já dá um desconto. Se você nunca comprou. Ou já compra na Amazon. Já tem frete grátis lá. Prime Video. Compensa também. Porque lá vai chegar um pouco mais rápido. É um produto mais premium. Os dois eu recomendo pra vocês. Tá aí, galera. O produto que eu adquiri. Gostei. Tô satisfeito. E eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. O que eu achei dessas molas. Então se inscreve no canal. E deixa o like. Até a próxima. O que? Valeu!